Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo continuaremos nossa discussão sobre reações de adição eletrofílica. Veremos em detalhes como ocorrem a formação de ciclopropanos e a produção de epóxidos, bem como são os mecanismos das reações de ozonólise e adição radicalar. No vídeo anterior, tivemos a oportunidade de discutir sobre quatro reações diferentes de adição eletrofílica. Vamos, rapidamente, relembrar um aspecto da hidratação eletrofílica de alcenos. Tal transformação permite que álcoois sejam gerados a partir de alcenos por um mecanismo que seria o inverso da reação de eliminação unimolecular E1. Tal mecanismo possui uma etapa de adição eletrofílica como determinante de velocidade para a formação de um intermediário carbocátion. O ataque nucleofílico da água acaba levando ao produto de reação com orientação Markovnikov. Essa regiosseletividade é explicada devido à maior velocidade de formação do estado de transição que leva ao carbocátion terciário mais estável. Essa reação de obtenção de álcoois possui um problema, entretanto. Dependendo da estrutura do substrato, pode ser que a partir de um carbocátion intermediário, um outro carbocátion ainda mais estável seja obtido devido à possibilidade de rearranjo. Nesses casos, o rearranjo pode ocorrer via migração de hidreto e, ao final, é obtido o produto de rearranjo e não o de adição eletrofílica direta ao alceno. Para evitar que rearranjos ocorram, a melhor forma de se obter álcoois partindo de alcenos é empregando as reações de oximercuração-desmercuração e hidroburação-oxidação. Nós não iremos ver em detalhes os mecanismos dessas transformações. Isso será feito em um vídeo futuro à parte. Mas estas também são reações de adição eletrofílica. A reação de oximercuração-desmercuração envolve a reação entre um alceno e acetato de mercúrio em uma primeira etapa de preparação. Na sequência, o uso de boroidreto de sódio em meio básico leva ao álcool como produto final. Como já mencionado, se na reação de hidratação eletrofílica de um alceno há a possibilidade de rearranjo, isso não ocorre quando é realizada a oximercuração-desmercuração, visto que o mecanismo dessa transformação não envolve um carbocátion. Dessa forma, essa é uma preparação deveras valiosa do ponto de vista de química orgânica sintética. Alternativamente, álcoois também podem ser obtidos a partir de alcenos com a reação de hidroboração-oxidação. Esta também é uma transformação com duas etapas preparativas, envolvendo primeiro o uso de borana, BH3, e em seguida peróxido de hidrogênio em meio básico. Curiosamente, enquanto a reação de oximercuração-desmercuração segue regiosseletividade Markovnikov, a hidroboração-oxidação possui regiosseletividade anti-Markovnikov. Ou seja, nessa transformação de baixo, o nucleófilo é adicionado ao carbono menos substituído do alceno. Como não iremos ver os mecanismos dessas reações em detalhes, a racionalização para tais regiosseletividades também fica para o outro vídeo. Vamos continuar passando agora para a formação de ciclopropanos. Essa é uma reação que permite a introdução de sistemas cíclicos contendo tensão histérica de forma muito conveniente. Partindo de alcenos, a formação de um anel ciclopropanila pode ser mediada por luz na região do ultravioleta ou pela presença de cobre metálico e aquecimento. O reagente principal que leva à introdução do sistema cíclico é chamado diazometano. Diazometano é um gás amarelo tóxico e explosivo. Não à toa, aqueles que já tiveram más experiências com esse reagente o chamam também de diabometano. Diazometano pode ser estabilizado por estruturas de ressonância, como representado aqui por suas duas estruturas de Lewis possíveis. Apesar dessa estabilização, na presença de luz de determinada energia ou cobre metálico, diazometano decompõe para formar dois produtos. Um deles é metileno, um composto extremamente eletrofílico e também extremamente perigoso. O outro produto é gás nitrogênio. Gás nitrogênio em si não é tóxico. Contudo, a expansão volumétrica ocasionada pela decomposição de diazometano e geração de um gás, em parte é responsável pelo risco associado a este reagente. Quando um alceno reage com diazometano na presença de luz ultravioleta, metileno que é a substância responsável pela formação do sistema cíclico. A adição desse eletrófilo à insaturação ocorre, nessa representação, como um ataque por cima do alceno, formando o ciclopropano que está saindo do plano do desenho na representação do produto. Essa é uma adição com orientação, sim. Para evitar o uso de reagentes tão perigosos, uma alternativa ao diazometano é o reagente de Simmons-Smith. Este é um reagente organometálico de zinco capaz de gerar um carbenóide equivalente ao metileno. Preparativamente, um alceno e diiodeto de metila reagem, na presença de zinco e cobre, em éter dietílico como solvente, para gerar o produto ciclopropila de adição, sim. Além de sistemas cíclicos baseados em carbono, a formação de epóxidos permite a geração de anéis baseados em oxigênio. Antes de falarmos dessa reação de adição eletrofílica, vamos nos recordar da adição eletrofílica de halogênios. Partindo de um alceno, vimos que este pode ser convertido a uma cloroidrina, que em seguida pode ser usada na obtenção de um epóxido. A formação do epóxido ocorre via uma substituição nucleofílica intramolecular análoga a uma SN2. Essa não é a única forma de produzir epóxidos, também conhecidos como oxiranos, a partir de alcenos. Uma forma mais elegante de sintetizar essas substâncias cíclicas é através da oxidação direta de alcenos. Isso é feito empregando-se ácidos percarboxílicos. Ácidos percarboxílicos possuem dois átomos de oxigênio unidos por uma ligação química de polaridades invertidas. Tal polarização permite que ácidos percarboxílicos reajam com nucleófilos, adicionando um oxigênio eletrofílico à espécie originalmente nucleofílica. Em outras palavras, ocorre um ataque nucleofílico no oxigênio. Para se preparar ácidos percarboxílicos, estes podem ser obtidos pela reação do anidrido correspondente com peróxido de hidrogênio. Nesse exemplo em particular, anidrido trifluoroacético reagiu com peróxido de hidrogênio para produzir ácidos trifluoroperoxiacético e trifluoroacético. Tal reação é uma adição-eliminação envolvendo anidrido como eletrófilo e peróxido de hidrogênio como nucleófilo. Vamos visualizar a reação entre um alceno genérico e um ácido percarboxílico também genérico. O alceno serve como nucleófilo e o ácido percarboxílico fornece um oxigênio eletrofílico para a formação do epóxido como produto da adição eletrofílica. Ácido carboxílico é gerado como subproduto formalmente, sendo o grupo de partida do sistema peroxídico que forneceu o eletrófilo. A reação de formação de epóxidos nessas condições e com tais reagentes pode ser chamada de epoxidação. Esta também é uma reação nomeada, cujo nome, infelizmente, é pouco conhecido, a reação de Priledzaev. Apesar de qualquer ácido percarboxílico servir para reações de epoxidação, ácido metacloroperbenzoico, também conhecido por MCPBA, é o reagente comercial mais amplamente utilizado para essa finalidade. Vamos aproveitar que MCPBA apareceu aqui e discutir os resultados experimentais de algumas reações reais. A ideia é que possamos entender o mecanismo dessa transformação a partir desses dados experimentais. Quando trans-2-buteno reage com MCPBA, endiclorometano como solvente, dois epóxidos diferentes são obtidos como produtos. Esse par de enantiômeros é obtido com um rendimento total de 85%. Se ao invés de trans-2-buteno reagimos cis-2-buteno com MCPBA, nas mesmas condições, apenas um produto é obtido, e com o mesmo rendimento de síntese. Para ficar mais claro que os produtos obtidos são diferentes, dependendo se o alceno possui configuração trans ou cis, ou E ou Z, estas são as configurações absolutas dos carbonos quirais dentro de cada epóxido. Tal evidência estereoquímica indica que a transferência do oxigênio ao alceno ocorre com orientação SIM. Vamos tentar visualizar a adição SIM primeiro para o alceno E, ou trans. Com a aproximação do MCPBA pelo lado direito, o processo consertado de transferência do átomo de oxigênio leva ao epóxido de configuração RR. Notemos que existem várias ligações envolvidas nessa etapa elementar, sendo quebradas ou formadas em um único estado de transição. Se a adição do MCPBA ocorrer pelo outro lado, o lado esquerdo do alceno, o produto SS vai ser obtido. Com o alceno Z, ou cis, o fluxo de elétrons e o estado de transição são os mesmos, mas é formado um único composto meso com carbonos de configuração invertida, RS. Pode ser meio difícil de visualizarmos, mas, independentemente do lado de ataque do MCPBA ao alceno Z, seja pela esquerda ou direita, apenas um produto é obtido. Todas essas evidências reforçam a noção de que a transferência de oxigênio ao alceno ocorre por uma adição SIM totalmente consertada. O papel do alceno servindo como nucleófilo e do oxigênio de MCPBA, sendo o centro eletrofílico, é um pouco contraintuitivo. Um resultado cinético que indica a natureza nucleofílica do alceno é o seguinte. Para esses seis alcenos diferentes, a velocidade de reação foi medida relativamente ao eteno. Com o aumento do grau de substituição no alceno observou-se que a velocidade de reação também aumentou. Isso pode parecer contraditório se estivermos antecipando que questões estéricas são relevantes aqui. Contudo, impedimento estérico não importa para a epoxidação. Alcenos mais substituídos são mais nucleofílicos, visto que o efeito indutivo doador de elétron dos grupos alquila, por hiperconjugação, aumenta a disponibilidade dos elétrons do sistema π da insaturação, reforçando a noção de que alcenos são os nucleófilos da reação de epoxidação. Isso leva a uma regiosseletividade interessante. Para compostos contendo mais de uma insaturação, o produto de epoxidação é formado no alceno mais substituído, visto que tal sistema π é mais nucleofílico que o da insaturação menos substituída. Uma vez preparados os epóxidos, esses podem ser hidrolisados para formar produtos dihidroxilados de configuração anti. Essa abertura de epoxidação do epóxido pode ser feita preparativamente de forma sequencial. Primeiro se realiza a epoxidação e em seguida, no mesmo frasco de reação, uma solução aquosa ácida é adicionada para abrir o epóxido. A abertura do epóxido é análoga à abertura do íon bromônio intermediário da adição eletrofílica de bromo a alcenos. Ou seja, ela ocorre tal qual uma SN2 com inversão de configuração do carbono de entrada. Visto que a epoxidação é uma adição sim, a abertura do epóxido vai ocorrer com inversão de configuração do carbono que for atacado pelo nucleófilo, seja ele o indicado aqui em azul ou em lilás. Por conta disso, apenas um diol é obtido quando a epoxidação seguida de abertura do epóxido é feita a partir do buteno na configuração trans ou E. Este corresponde ao meso-23-butano-diol, contendo carbonos quirais de configurações invertidas. A partir do buteno cis ou Z, um par de enantiômeros é obtido, sendo estes o RR-23-butano-diol e SS-23-butano-diol. Como podemos explicar a estereoquímica observada nestas transformações? Vamos começar com essa reação. Precisamos nos lembrar que a epoxidação do alceno de configuração trans ou E produz um par de epóxidos enantioméricos SS e RR. Ambos podem levar a meso-23-butano-diol. Como? A entrada do nucleófilo no epóxido SS causa inversão de um dos centros S para R, enquanto que a entrada do nucleófilo no epóxido RR causa inversão de um dos centros R para S. Pronto, conseguimos explicar a formação de um único diol meso a partir do transbuteno. Agora, para a segunda reação. A partir do alceno de configuração cis ou Z, a epoxidação produz apenas um epóxido de carbonos com configurações invertidas R e S. Contudo, dependendo de qual carbono for atacado pelo nucleófilo, ambos os dióis enantioméricos podem ser gerados. O ataque no carbono S inverte a configuração deste para R e o RR-23-butano-diol é produzido. E o ataque no carbono R inverte a configuração deste para S e o SS-23-butano-diol é preparado. É. A estereoquímica de epóxidos não é trivial. E ainda tem mais. Partindo do epóxido isolado, se a sua reação de abertura for realizada em solvente polar prótico diferente de água, hidroxietres podem ser gerados. Para epóxidos assimétricos, diferentes compostos podem ser obtidos dependendo das condições reacionais. Quando são empregadas condições básicas, a base nucleofílica entra no carbono menos substituído. Já em condições ácidas, o nucleófilo oriundo do solvente polar prótico entra no carbono mais substituído. Em outras palavras, a abertura de epóxidos em condições básica e ácida segue regiosseletividade anti-Markov-Nikov e Markov-Nikov, respectivamente. Por quê? Vamos usar essas duas reações para explicar tais resultados. Começando pela reação em meio ácido. A partir do epóxido, este precisa ser protonado para formar um íon oxônio. A abertura direta do epóxido levaria a um ânion alcóxido, que é um péssimo grupo de partida. Em meio ácido, o oxigênio do oxirano pode ser protonado, de forma a dar origem ao melhor grupo de partida. Uma molécula do solvente atua como nucleófilo, atacando o carbono mais substituído, de maneira a produzir o ácido conjugado do produto de reação. Esse segundo intermediário é desprotonado na última etapa, para finalmente chegarmos ao produto hidroxiéter. Assim como para a abertura do íon bromônio, postula-se que a abertura do epóxido protonado, na segunda etapa dessa sequência, ocorra por uma SN2 com estado de transição solto. Ou seja, há um caráter de carbocátion apreciável no estado de transição. Logo, o estado de transição mais estável será aquele que possui um maior caráter de carbocátion mais substituído. Com isso, conseguimos racionalizar a regioseletividade observada para a abertura de epóxido em meio ácido. Já em meio básico, postula-se que a base nucleofílica realiza o ataque no carbono menos substituído. Isso dá origem a um alcóxido intermediário, que na sequência, desprotona uma molécula do solvente, formando o produto hidroxiéter e reformando a base. O ataque nucleofílico da base ocorre por uma SN2 pura, portanto, envolvendo o carbono menos impedido histericamente. O estado de transição correspondente será aquele formado mais facilmente no centro menos impedido e dissipando a carga negativa envolvida. Pronto, conseguimos também racionalizar a regioseletividade observada para a abertura de epóxido em meio básico. Nos casos em que estão envolvidos epóxidos com centros primários e secundários, a possibilidade de regioseletividade é menor e uma mistura de produtos é obtida, justamente porque o controle da SN2 envolvida não é tão absoluto. Nesse caso, por exemplo, mesmo em meio ácido, o produto majoritário é aquele formado por uma SN2 convencional. Muito bem, acabamos de ver que a epoxidação de alcenos seguida por sua hidrólise fornece produtos dihidroxilados de configuração anti. E se quisermos obter compostos dihidroxilados de configuração SIM, a solução nesses casos é usar tetróxido diósmio na oxidação eletrofílica de um alceno. Nessas condições, é possível realizarmos uma dihidroxilação vicinal SIM. Do ponto de vista preparativo, essa reação possui rendimentos excelentes. Duas etapas de síntese estão envolvidas. Partindo-se do alceno, primeiro, este reage com tetróxido diósmio em THF como solvente durante 48 horas e, em seguida, o intermediário de síntese é reduzido com sulfeto de hidrogênio ou bisulfito de sódio. Vejamos o mecanismo. O alceno reage com tetróxido diósmio de forma consertada com orientação SIM. Neste processo, o centro metálico foi reduzido de um estado de oxidação 8 para 6. Na sequência, o agente redutor leva ao diol vicinal. Não precisamos ver essa etapa de redução em detalhes, mas é importante notar que esta preserva a orientação SIM da adição do eletrófilo na primeira etapa. Uma transformação parecida pode ser conduzida com permanganato de potássio, KMNO4, levando ao diol vicinal de configuração SIM. Quando da presença de alceno, a solução de cor púrpura intensa de permanganato dá lugar a um precipitado marrom de dióxido de manganês. Tal reação pode ser usada para testar visualmente a presença de alcenos, tal qual o teste da água de bromo, confirmando qualitativamente a presença de um composto insaturado. Terminamos de falar sobre epóxidos no contexto de adição eletrofílica a alcenos. Iremos brevemente falar de outras duas reações, começando pela reação de ozonólise. A ozonólise permite a preparação de compostos carbonílicos a partir de alcenos. Seu mecanismo envolve um processo muito interessante, denominado quebra oxidativa. A ozonólise também é uma transformação realizada em etapas preparativamente. O alceno é, primeiramente, oxidado por ozônio em diclorometano como solvente. E na segunda etapa de síntese, zinco metálico e ácido acético são utilizados. Curiosamente, dá a impressão que o sistema insaturado foi dividido ao meio e que átomos de oxigênio foram adicionados um em cada metade do alceno. Iremos ver que o mecanismo não está muito longe disso. Tudo começa com uma molécula de alceno, representado aqui de forma genérica, e uma de ozônio. Ozônio é uma molécula angular que pode existir em duas formas canônicas de ressonância completamente idênticas. A adição síndiozônio ao alceno forma um intermediário cíclico chamado molosonídeo. Este é extremamente instável. Um processo de quebra oxidativa do molosonídeo leva à formação de dois fragmentos. A reação pode parecer que terminou, mas ainda estamos longe disso. Tais fragmentos estão envolvidos na próxima etapa, sendo que sua recombinação leva a um novo intermediário cíclico, o ozônio. Ozônio é uma espécie bem mais estável que molosonídeo. Quando são adicionados reagentes redutores ao meio de reação, o ozonídeo será fragmentado aos produtos finais. Com sulfeto de dimetila, são obtidos os compostos carbonílicos desejados e dimetil sulfóxido como subproduto. Com zinco metálico e ácido acético, os compostos carbonílicos são os mesmos e é produzido óxido de zinco como subproduto. A ozonólise é uma forma muito interessante de se produzir compostos carbonílicos a partir de alcenos. Igualmente interessante é a reação de adição eletrofílica via radicalar em compostos insaturados. No vídeo passado, pudemos discutir sobre a reação de adição eletrofílica de halogenetos de ácido a alcenos. Por exemplo, se um buteno reage com brometo de hidrogênio durante 24 horas, a formação de 2-bromobutano ocorre com 90% de rendimento. Contudo, esse produto somente é observado quando o reagente foi purificado recentemente por destilação. A partir do mesmo reagente, 1-bromobutano pode ser obtido quando o alceno de partida ficou por algum tempo exposto ao oxigênio do ar. A geração de 1-bromobutano também pode ser promovida pela adição de algum peróxido orgânico à mistura, levando a um rendimento razoável de síntese. Sabemos que a reação de cima ocorre com orientação Markovnikov. Afinal, o brometo nucleofílico entrou no carbono mais substituído devido à natureza do carbocátion intermediário formado na primeira etapa dessa via iônica. Já a transformação de baixo ocorre com regiosseletividade anti-Markovnikov. Tal inversão de regiosseletividade é observada, uma vez que a reação, na presença de peróxido, ocorre por uma via radicalar. A entrada do átomo de bromo depende da formação do radical mais estável no curso da reação. O mecanismo radicalar pode ser dividido em etapas de iniciação e propagação. O peróxido orgânico adicionado, sob aquecimento, sofre uma clivagem homolítica para a formação de radicais alcooxila. Tal peróxido é o iniciador da reação. O radical alcooxila pode reagir com uma molécula de HBR, gerando uma molécula de álcool e um bromo radical. O bromo radical, entrando agora na etapa de propagação da transformação, reage com uma molécula de alceno. Uma adição radicalar ocorre para a formação de um radical secundário. Tal radical secundário é mais estável do que o radical primário, que teria sido formado se o radical bromo tivesse sido adicionado ao carbono mais substituído do alceno. Essa é a origem da regiosseletividade anti-Markov-Nkov dessa preparação. Na sequência, o radical secundário reage com mais uma molécula de HBR, formando o produto de reação, juntamente a um novo bromo radical. Esse é o mecanismo de adição via radicalar em alcenos. Do ponto de vista de entalpia de reação, a etapa de iniciação pela clivagem homolítica do peróxido é extremamente endotérmica. Contudo, as reações seguintes são todas exotérmicas. Na medida em que as etapas de propagação radicalar vão ocorrendo, a reação global vai se tornando cada vez mais exotérmica. Essa transformação funciona apenas com HBR. Com HCl e HI, as etapas de propagação correspondentes são endotérmicas e o processo não é favorável termodinamicamente com esses reagentes. Com HCl e HI, a adição a alcenos sempre acontece pela via iônica de orientação Markovnkov. Muito bem, essa foi a reação de adição via radicalar de HBR a alcenos. Concluindo, neste vídeo nós pudemos ver em detalhes mais quatro mecanismos de adição eletrofílica a alcenos. Vimos que a formação de ciclopropanos envolve a adição de metileno à insaturação, com orientação sim, da mesma forma como ocorre para a geração de epóxidos com ácidos percarboxílicos. Pudemos ainda abordar como compostos de hidroxilados podem ser obtidos pela hidrólise de oxiranos e como condições ácidas e básicas podem modular a regiossilatividade da abertura de epóxidos. Finalmente, falamos rapidamente de como a reação de ozonólise promove a formação de compostos carbonílicos a partir de alcenos. E como a adição via radicalar de brometo de hidrogênio a alcenos passa pela formação do radical mais estável para o produto anti-Markovnikov ser obtido. O mundo das reações de adição eletrofílica é realmente extenso e extremamente rico para a discussão de mecanismos de reações orgânicas, principalmente quando do olhar da estereoquímica. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!